Eu sei que cada companheiro aqui tem o seu candidato. É muito importante a gente saber que cada um tem o seu candidato. Mas acho que tem voto para todo mundo, mas tem um companheiro. Que toda vez que a gente puder ajudá-lo, a gente tem que ajudar, que é o companheiro João Paulo Cunha, que foi o nosso deputado aqui de Osasco. Por tudo que ele sofreu nesse período. Eu acho que o João Paulo precisa ser eleito, deve ser eleito com uma grande votação, porque o João Paulo é um extraordinário companheiro, um extraordinário deputado. Portanto, vote em João Paulo para deputado federal. João Paulo, toda sorte do mundo para ti. Você merece, você é um guerreiro. Sorte e tenho certeza que você será um grande deputado.